Pessoal, bom dia pra vocês. Hoje, gente, primeiramente espero que esteja todo mundo bem. Por aqui tá tudo bem, mas aqui em casa tá todo mundo gripado. Gripado e com a garganta inflamada. Eu mesmo hoje amanheci também, mãe, meus irmãos. Tá quase todo mundo aqui em casa. É essa doença assim que vem todo ano, né? A gente tem um período que geralmente quando começa a chover, mudança de clima, aí chega o catarro com a garganta inflamada. Tô até aqui no sol, mas eu vou tirar umas flores ali e vou vir pra casa rápido. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o benefício da xanana, que é uma flor medicinal, que a gente usa ela pra fazer lambedor. Ela também pode ser consumida assim, a flor mesmo na comida. Você pode tirar a flor e comer. E ela tem bastante benefício. E também a gente vai mostrar aqui, fazendo aqui um lambedor. Muita gente chama de garrafada. Que é, assim... Vem mais pra sombra. A gente gravando só e a sombra aqui. Que é, assim, uma mistura de várias ervas medicinais que a gente tem aqui no sítio. Que cada uma serve pra alguma coisa, né? Essas ervas são naturais, que a gente cultiva assim e sempre tem em casa, né? E tem também a xanana, que é uma floco. Que ela tem vários benefícios. Vou falar um pouquinho sobre ela hoje. Ela serve, gente, pra bronquite. Vou falar um pouquinho só dela, né? As outras ervas a gente já conhece aqui, já sabe o que é. Ela serve pra bronquite. Tem a ação expectorante. E alivia a tosse. Também pra problemas de digestão. Prisão de ventre. E entre outros benefícios também serve. Tem vários anti-inflamatórios também é. Vocês podem também dar uma pesquisada aí. Que vocês vão descobrir muito sobre ela. A gente vai tirar ali embaixo. Geralmente nasce muito por aqui, ó. Mas esse ano não nasceu. Mas lá embaixo, na roça de pai, tá assim, ó. Que um dia desse a gente foi pegar capim pro boi lá. Tava cheio. E é uma flor bem bonita também. Pode até plantar em jardim. Muita gente planta. Aí a gente vai lá buscar. E vou mostrar pra vocês fazendo também um lambedor. Com açúcar. Algumas ervas aqui do sítio. Vou mostrar pra vocês o hortelã, mastruz. Acerola. É, acerola, alho, limão. O que tiver a gente sai jogando dentro e faz aquela garrafada, né? Aí todo dia a gente vem tomar uma colher. Que é muito bom. Muito bom mesmo. Também a gente vai botar um pouco do coração da bananeira. Coração. Tem outro nome que diz. Eu esqueci. Que é o... A gente chama aqui de mangará. Tem o mangará. E tem a bolinha embaixo do cacho de banana. A gente vai tirar também pra usar. Que ele também é muito bom pra bronquite. Pra doença respiratória. Essas coisas. Como a gente tá com bastante catarro. Com tosse. Aí todas essas ervas servem pra aliviar esses sintomas. Mas rapidinho passa, se Deus quiser. Toda vez que a gente é doença assim, a gente faz esse lambedor. E ajuda bastante. Aí eu não tô nem trabalhando esses dias pra não levar tanto sol. Às vezes dá uma chuvadinha aí. Aí que ofende mesmo pra quem tá doente assim, né? Com gripe. Vamos lá que a gente vai tirar agora. Pronto, gente. Essa aqui que é a chanana. Essa flor aqui que nasce em muito terreno assim, abandonado. Até no meio fio. Na beira da estrada. Nasce em tudo quanto é canto. Essa planta. E é um quanto remédio que ninguém... Muita gente não sabe, né? Gente, ela já tá fechando. É umas nove horas da manhã. E elas já estão todas fechando. Ela abre de manhãzinha. Quando é às dez horas, já estão fechadas. Tem até uma abelha aqui, ó. Essas daqui, elas estão abertinhas ainda. O pessoal come ela... Assim, de jeito que tá aqui, come. De jeito que come. Bota na comida, pra enfeitar um prato, alguma coisa assim. E come. Aqui, quando a gente for fazer o lambedor, vai ser o quê? Lá pra uma hora da tarde, quando terminar o almoço. Que a gente vai usar a brasa do fogão de lenha. Ela já vai tá tudo fechada. Ela não vai tá abertinha assim, não. E ela já tá fechando de manhãzinha, que ela tá bonita. Ela fica bem aberta mesmo. Isso aqui, gente, ele... Ele bota semente e nasce aqui só por dentro dos matos. A semente dele. Todo canto tem esse mato. Aqui é um tipo de mato, né? Aqui a gente não planta ele, não. Ele nasce. Aqui por dentro das maliças. Quem é maliça? Quem conhece a maliça aí? Maliça, fecha a porta e vai pra missa. E o Joaquim dizia, a mãe do meu pai. Tocou nela, ela se fecha. Olha aqui com tanta. Fechou aqui, olha aqui. Olha, vem mais de pertinho, hein? Ela murcha na hora. Tem tanta espinha, sai na canela de um. Faz estrago. Quando a gente era pequeno, o Joaquim dizia. Maliça, fecha a porta e vai pra missa. Aí a gente ficava dizendo isso direto. Aqui eu vou tirar mais um bocado. Por ali, olha. E a gente vai levar pra casa, olha aqui. Já estão começando a fechar. A flor bem bonitinha ela aí. A gente vai levar pra casa pra fazer o lambedor. Pronto, pessoal. A chanana já tá em casa. Como é que é a flor? Aí eu já catei aqui, olha. Isso aqui é chambá. Também é muito bom pra catarro. Isso aqui é mastruz. Também é anti-inflamatório. Tem aqui um limão que também vai no lambedor. Limão galego. Tem aqui dois dentes de alho. E aqui é cebolinha branca. Cebolinha que já é bem antiga que a gente planta. Que ela também é medicinal. Ela serve pra bastante coisa. Até minha avó, a mãe do meu pai, quando a gente tava com dor de barriga, a gente taçava ela na brasa e comia. E passava dor. Aí tem aqui mais algumas eras. Essa daqui é penicilina, parece o nome. A gente conhecia por terramicina, mas parece que o nome dela é penicilina. Também é um bom remédio pra inflamação, essas coisas. Aí vai também. Isso aqui é bodo do Chile. Esse aqui a gente não costuma botar não no abedonor. Tem o hortelã grosso, deixa eu tirar logo ele aqui. Lá do outro lado tem bastante, mas vou tirar logo esse aqui. Vou tirar as folhas. Esse é bem cheiroso. É o hortelã grosso. A folha dele como é bem grossa. Aí a gente vai fazer no mamão. Vou pegar o mamão ali também. Pelo mamão que o vento derrubou na chuva. Aí tá ali. Tá mais. Depois eu pego mais lá do outro lado. Aqui tem mais. Tem pouco. Vou botar mais dele, que ele dá um sabor bom no abedonor. Deixa eu pegar aqui também. Um galho desse hortelã pequeno. Também serve. Aqui o abedonor vai de tudo. O que a gente encontrar pela frente, a gente sai botando. Hortelã pequeno. Tem até aqui. Tem um bar que não. isso aqui a gente chama aqui de furacapa furacapa, aí a gente usa a raiz dele furacapa a gente chama aqui, porque ele solta uns espinhos pretos e agarra na roupa muita gente também conhece como picão, ele solta uns pelinhos que ficam pinicando a gente, para a raiz dele também e tem aqui, deixa eu pegar outro aqui, esse aqui também é dele, lá em casa eu vou lavar tudo direitinho e esse aqui ó, muita gente conhece por federação, a gente conhece aqui por espinho cigano cada torceira dele tem aqui bota um espinho, que é daquele que fura mesmo, o caixa aqui de espinho aninho roçado sempre tem por aqui, a raiz dele também é muito boa para fazer esse tipo de remédio para catarro, para gripe, garganta inflamada vou usar aqui essas raízes, vou lavar direitinho agora acho que por aqui é só isso, vamos pegar ali o mamão tem um morão aqui ó morão? hum 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 achei fã não, achei bem mesmo é maduro é maduro é maduro machado retira ele vou tirar dois mamão, bom mesmo bom mesmo era um mamão bem grande as vezes bota aqui no espinho só que no momento não tem, o maior que tem é esse eu vou fazer em dois mamão o que tiver aqui eu vou dividir para dois tá aqui ele virou e a raiz dele tá podre por isso que ele virou o sinalinho não tinha virado não aí tá morrendo ele, já morreu praticamente aí esse mamão também a gente vai vir buscar para fazer doce qualquer dia desse a gente vai fazer um doce de mamão aqui os dois mamões deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui é tanta coisa que tem as raízes as raízes pacerola pacerola acho que não tem não eu olhei ele e não tem não pacerola limão, alho o coração da bananeira eu vou tirar eu vou lembrando daqui para cá a gente vai lembrando pronto gente, continuando aqui ó aqui tá o mamão cortei esperei cair o leite e lavei lavei o leite aí aqui eu vou tirar aqui essa semente só dá um corte assim ó uns três dedos aí vou tirar essa semente porque no mamão gente ele além de ficar mais saboroso o lambedor o mamão você bota ele na brasa vou mostrar a vocês como é que é aqui em cima da brasa do fogão a lenha quem tiver fogão a lenha pode ser no carvão na churrasqueira aí coloque ele na brasa ele não vai ferver dentro o lambedor ele vai apurar devagarzinho vai aquecer e as folhas vão soltar toda a essência que é o que a gente quer sem ferver porque até o pessoal diz quando for fazer um chá não não é pra ferver a folha e fazer o chá você bota a água pra ferver é joga a folha dentro e abafa e desliga o fogo e abafa e aí aproveita melhor só a essência e a função das folhas né do remédio caseiro aí aqui no caso vai ser assim ele só vai aquecer aqui a brasa em baixo vai ficar aqui a brasa ele vai aquecendo dentro e vagazinho essas folhas vão murchar e soltar todo todo o o líquido delas né tudo isso aqui vai soltar pro açúcar que a gente vai fazer com açúcar quem quiser também pode botar mel vou terminar aqui de tirar essa sementa aqui e eu vou mostrar a vocês como colocar dentro direitinho pra fazer o lambedor pronto deixa eu cortar aqui porque aqui fica melhor pra gente colocar as coisas eu não sei qual é a função do mamão sei que meus avós sempre fazia com mamão e a gente faz ainda com mamão ele fica mais saboroso do que se fizer você pode botar ele na panela com açúcar e botar no fogo pra ferver rapidinho faz o mamão também deve ajudar em alguma coisa é ele deve ter alguma coisa né que ajuda aqui tá a xanana tirei de manhã naquela hora bem abertinha as flores só que ela murcha a xanana ela só abre de manhã abre de manhã quando as onze horas já tá fechando mas aqui ela serve também vou colocar logo elas vou dividir pros dois aí você vai colocando aqui uma camada de açúcar numa camada de de colhas de ervas deixa eu espremer logo esse limão esse limão galeiro vou colocar uma banda aqui nesse pode botar cimento tudinho que depois a gente vai coar quando estiver pronto a gente vai coar todo ele aí vai sair toda tudo que tiver dentro vai ficar somente o melzinho que é o mel que a gente quer aqui agora eu venho com uma camada de açúcar e uma colherzinha só vou botar pra não ficar muito doce também depois a gente vai botando mais aqui eu vou botar agora o hortelã o hortelã grosso esse hortelã vai estar em duas camadas que é o que eu mais boto no lambedor fica mais saboroso aí vou botar o hortelã pequeno a ordem aqui não interessa não você pode ir colocando à vontade hortelã pequeno mais um pouquinho de açúcar o açúcar ele vai derreter e vai virar uma calda aqui é o coração da bananeira eu tirei somente o miolinho dele tava bem branquinho já tá ficando escuro eu ainda vou botar menos que isso não vou botar muito não pra ele não ficar fica muito travou muito forte o sabor vou botar só um pedacinho cada deixa eu cortar aqui que ele vai ficar menor só um pedacinho agora vem botar mais umas folhas desse hortelã grunça com toda noite já tem o lambedor pra gente aqui a cebolinha branca deixa eu botar logo ela também a cebolinha branca e o alho vou cortar eles pra ele soltar melhor a essência cortar tudo aqui ao meio ela é uma cebola comum essa cebola é uma cebola comum só que ela dá ela dá bem maior que isso é o que a gente guarda pra fazer muda e fazer plantio aí fica essas pequenininhas mas ela dá maior também usa pra gente fazer temperar comida salada é o mesmo sabor praticamente da da cebola comum grande mas a gente chama ela de cebola branca tem até que fazer um plantio aqui na hortecidia que tá faltando plantar ela tem bastante muda ali pra gente plantar e aí eu coloquei elas aí eu vou dividir aqui pros dois o quarto pra esse e o restante pra esse aqui é o alho vou cortar também bota pro caça? é, depois vai coar não tem problema nenhum um beco de alho em cada vou fazer duas dois mamão porque tá muita gente gripada doente né? aí vai servir pra todo mundo aqui é o mastruz mastruz que muita gente usa também pra fazer tratamento em galinha pra gogo serve pra muita coisa esse mastruz tá tudo lavadinho aqui já essas ervas lavei tudo direitinho aqui é o chambar deixa eu dividir aqui pros dois então ele mata é então ele mata e açúcar pra cima mas fica bem gostoso gente qualquer criança pode tomar esse lambedor ele tá mais hortelã isso aqui quando for aquecendo gente ele vai baixando bastante esse volume fica bem pouquinho no fundo vocês estão vendo muito aqui mas depois ele diminui mesmo pode socar aqui a vontade mesmo que nem um pilão e vai colocando coisa depois ele quando essa espolha for murchando vai soltando todo o líquido que a gente quer né? e vai diminuindo fica bem pouquinho depois faltou o que? tem uns acerola pra dar aqui dentro também o que quiser botar né? qualquer planta medicinal que quiser em casa colocar aqui as raízes deixa eu tirar aqui que tá muito grande raiz né? colocar essas duas aqui aqui tá bom né? tá bom né? esse aqui é menor ficou mais mais cheio vou colocar mais erro nesse tem bastante hortelã aqui da folha grossa peraí falta isso aqui ainda peraí também é muito bom essa planta aqui assim quando eu botar no fogo ele vai baixando e a gente pode ir botando mais erva e mais açúcar depois se quiser mais né? mas o que eu tô fazendo aqui acho que vai caber tudo só mais um pouquinho de açúcar cibola branca ela tá fazendo alguma bedouca? é ela tá com dor, foi? foi um pedido, é porque é muita gente mãe tá aqui, mãe tá riada também né mãe? tô enfriado da gota pegou todo mundo você colocou o que aí dentro? tem um bocado de coisa aqui tem alho, tem chambar, tem mastroxa esse rostinho é o que? é aquele que me se unha que é bom e se tu já colocou açúcar nesse também? já aqui a gente bota a tampinha de volta mas gilicão tem que colocar? foi cebola branca? mas gilicão não tem nada tem de mas gilicão mas gilicão não? não é hortelã o pé hortelã tem tudo pronto vai botar o pé hortelã vai botar lá que ele não vê-te ele tá louco esse aqui também querém? não dá um buraco no outro né? E passa lá? Tu acha? Naquela boquinha de lá? Tá muito pequeno, não é? Passa não. Passa assim ó, olha aí, tá vendo? Mas esse é o maior, não é? Ei, 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 faz assim, puxa um mais pra cá, a brasa pra cá. Um mais pra fora e outro, e outro cabe aí dentro? Claro, um cabe aqui dentro. Agora ele só cabe assim. Deixa eu ver qual é o maior, esse aqui. Um cabe aqui ó. Pronto. Tá aí, junta a brasa. Puta ela aqui na boca, eu acho que é que é em cima. Vai ter que botar a cinza redolver toda a brasa. Espetanto, viu? Só que eu vou botar aqui atrás. Aguanta, eu vou botar a mão por cima pra segurar lá. Ele vai virar. Agora eu tenho que juntar aqui a cinza aqui pra ele apoiar, senão ele vira. É. Ele é pra deixar, a brasa vai aguentar. Tá bom, pode soltar, gente. Segura pra gente tirar. Tá bom, deu. Tá caído. Não se fuma. Agora bota o tampinho ali. Deixa eu juntar aqui a cinza aqui atrás. Juntar aqui a tampa. Agora eu vou ficar colocando aqui. Se ficar eu boto por cima. Deixa eu ver. Vou pegar aqui um gato. O meu mamão foi aqui do pé virado? Foi, que achou. Ele tava pequeno, ele ficou grande. É que é espaçoso dentro. Tem mamão que é de carnudo e ele não tem espaço dentro, viu? A brasa tá pouca aqui, não tá, mãe? Mas dá, pai. Tem carvão, senão tá uns carvão aqui em cima. E tem não, carvão? Então dá pra tampar ele ali. E agora tampar. Aqui tá mais um pouco de açúcar. E depois baixa aqui só, né, mãe? É, os matos vão murchando. Vai murchando. Aí vai ficando só o melzinho. Pode colocar o açúcar. Daqui a pouco ele já começa a derreter o açúcar e baixar. Quando for de noite já tem o abedô pra gente tomar. Aí pode deixar ele aqui à vontade, né, mãe? Ele não queima, não. Não, não queima nada. Na brasa. Ele fica todo, né, desde já. Tem mais um... Deixa eu deixar esse palco aqui pra ele ficar esquentado. É, pode deixar ele. Aqui tá o abedô, ó. A gente fez ontem de tarde. Aí deixou aqui de noite, não foi, mãe? A gente repedeceu. Apurar bem de noite. Aí, aqui já é de manhã. A gente vai tirar ele agora. Deixa eu dar uma limpadinha pra não cair. Ele põe o limpadinho aqui no balcão. Olha como fica o mamão. Torra toda embaixo. Aí ele vai soltando a água da... É a comida aqui. A pele do mel. Da... Das plantinhas. E aqui dentro é como tá, ó. A iserva. Aí. Segurei, mãe, a peneira. E aqui é só o mel. Ah, esconde. Ele tá lá. Uma coisinha bem clarinha, hein? É. Tu sabe o que foi isso aí? Deixa eu pegar uma colher pra eu tirar essas coisas aqui. Foi o... O... Coisa da banana. De beijo roquinho, hein? É. O coisa da banana. Mas é assim mesmo, ralinho? É. Ele dá na... No mamão, ele não fica grosso. Fica grosso não, né? Não. Mas fica gostoso, hein? Daqui pra manhã, eu comi ele todinho. Porque quando faz, ela vai ver na panela. Fica melhor assim, o mel. É quando faz na panela, né, mãe? Que fica gostoso. Na panela. Olha o cheiro. Porque aqui solta a água do mamão também. Aí fica... Vai tirar aqui, espremer aqui, que sai um bocado. É, olha. Que ele cozinha a iserva todinha. Eita, faz diamante, hein? Ó. Pode despejar ele, né? O mamão, ele solta a água, né? Aí ele não engrossa, não. Mas fica... Olha como que sai. Fica tão gostoso. E o cheiro dentro, tá aqui já? Cheiroso. E quantas ervas tu colocou aí dentro? Um bocado. Vou colocar e... E ímpar. É? E ímpar. O que? E ímpar. Colocar e ímpar as plantas. Compação, se você não vai colocar, você não coloca oito, você coloca nove. O que? As folhas? Sim. E é? Olha aí. Deixa eu tirar aqui o outro. Esse era o menor? Esse é o maior. Eu acho que ela também é tudo na barra. Mas tá mais cheio ainda. Tá vendo? Sabe por quê? Porque isso aí ele pega a quentura do fogo. Coloca aí. Eita, coisa ali. Ela tá aterramando aqui. É. Coloca desse outro lado aí. Só que ele é mais pequeno, né, Dí? Aqui é o segundo mamão. Olha. Olha os primeiros aqui dentro mesmo. Enrofazia, né, pra gente, né? É, né? E antigamente, eu criei vocês, era tudo quando tava assim com tosse, era tudo no lambedor. Ele fazia, fazia no mamão e fazia na vazia. Aqui o mamão que não fica. É. Queima todinha, mas não vaza o mel. Aí ele pega do mamão e das ervas que você coloca. O mamão também serve, né? É. Das ervas que você coloca dentro. Olha, vai que coisa linda. Vou tomar a folha aqui daqui. Deixa eu botar aqui. Pra guardar espaço aqui, porque só né, mãe? Passa. Agora tem que saber pegar. Tem que ser assim, se pegar com a colher usada e lá acerta. E lá acerta. Colocar a colher molhada e lá acerta. É gostoso. Tá bom, tô. Não tá tomando todinho. Mas é pequeno, ficar doidinho pra tomar. E aí, pô? Ninguém queria tomar remédio. Só o lambedor. Que aí é só, é só a água, só da erva e o açúcar. E do mamão. Porque com o açúcar, ele fica mais grosso. Também ele assim, ó. Ele também não... Pronto, isso aqui é refleto, manda o pote. Ele não fica... Não tem açúcar, não. Não tem açúcar, não. É o vinho friado daquele. É o bebê todo escondido. Ele pode tomar, né? Que esse aqui não acende, não. Ele ficou dessa cor, aqui, ó. Foi o coração da bananeira. Da bananeira foi. E roxinho, tu botou? Mas é muito bom também, pô, porque ele vai botar bronquite pra tudo. Aí tem aqui, tem o quê? Tem... Xambai? Tem Xambai, tem mastruz, tem orcelã pequena, orcelã grande, tem... A xanana, tem alho, tem limão, tem cibola branca, tem... Mastruz? Tem. Tem aquele vermelhinho que é terrabicina. Parece que o nome é penicilina. É. É aquele... Vou dar duas coisas, eu já esqueci. Tem raiz daqui de... Raiz de furacapa, daquele furacapa. Não foi da... E espinho cigano, que serve também, o pessoal bota. E tu botasse o xanana também, não foi? Foi, até o fim. Pronto, se desse for o vídeo de hoje, vou chegar aqui, essa receita aqui, esse remédio caseiro. E aprovado o lombedor, já não tava tomado todinho. E pode dar pra fazer a criança também. A criança, é. Eu criei eles todinho assim, ó. O remédio era esse, ó, quando tava com o resfriado. Tá tudo aqui meio gripado. É, foi. O resfriado, quando é a noite, só dá pra tossir. Mas agora, agora é melhorar. O lombedor. Espero que tenham gostado aí do vídeo. E também dando foco aí na xanana, que é uma flor que tem vários benefícios. Você pode dar uma pesquisada aí também, que é tanta coisa que eu nem mevo. Ela serve pra muita coisa, mãe. Pra... É, problema digestivo, pra muita coisa. Tá tossa. E o pessoal come ela, a flor aberta mesmo, crua. Pode botar na comida e comer. Sabe quem gosta de comer ela? É... Quem? A lagartixa. A lagartixa? É, cone. Ah, essa franja aí, a flor aberta. Ela é muito boa, é um santo remédio também. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, gente. Tchau e um abraço. Tchau, um abraço. E tá aprovado, viu, o lombedor. Uma delícia, o lombedor tá. Tchau, tchau.